Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje gente vai ser um vídeo um pouquinho diferente do costume que vocês estão aí acostumados a ver, né? Passei aqui o ano todinho lavando, arrumando, organizando, reforma, receitinha, almoço e tudo mais. Nesse vídeo, gente, vai ser uma homenagem a vocês porque eu queria fazer, entendeu, gente? É uma forma de eu estar homenageando todas vocês que me acompanham aí sempre quando eu tô postando vídeo, gente. É estar colocando amigas aqui do canal, exclusivo, sem vídeo meu, no meio misturado, nada disso, gente. Então, nesse vídeo eu coloquei todas vocês que teve, assim, a coragem, né, de me mandar essas mensagens maravilhosas que vocês me mandaram e daí coloquei tudo num vídeo só, gente, e tô aí postando aí. Eu espero demais, 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 demais que vocês aí que participaram aí desse momento gostem, né? Isso aí foi uma forma de eu estar assim, encontrei, de dizer assim, muito, muito obrigado por você que se disponibilizou e deu credibilidade àquilo que eu falei aqui no canal. Quero também agradecer a todas vocês que estão aqui junto comigo, gente, o ano todinho aqui, eu postando vídeo e vocês aí assistindo, compartilhando, deixando seu like, comentando aqui embaixo. Isso aí pra mim tem me ajudado bastante, gente, tem me incentivado até eu continuar, certo? Daí, meus amores, eu espero demais que vocês gostem desse gostado e deixe o gostei pra me ajudar se não é inscrito. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho em todos pra todas as vezes que eu postar vídeo por aqui, você aí ser notificado. Pronto, meus amores. Daí, quero agradecer aqui, ó, de coraçãozinho. Eu já coloquei aqui vocês no tripé pra formar esse coraçãozinho aqui. A todas vocês, gente, vocês são maravilhosas, né? Vocês são uma família... É sem palavras, gente, pra me expressar sobre vocês mesmas, sabe? Porque eu tenho recebido muitas mensagens aí de amor, de carinho, de incentivo e pra me fazer continuar e perseverar aqui no canal. E assim, eu quero desejar a vocês, nesse ano novo, um feliz ano novo pra vocês. Que toda sorte de bênção venha sobre vocês, sobre a sua família. Que você possa passar um ano novo maravilhoso, né? E daí, gente, vamos com isso, sim, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Em Eclesiastes 3, em primeiro e em diante, tá se falando sobre os tempos, né? Que aqui na Terra tudo tem o seu tempo determinado por Deus, né? E vamos agradecer ao Senhor que em meio a esse tempo que nós passamos, gente, né? Pandemia, momentos difíceis, preços lá em cima. Várias dificuldades, mas o Senhor tem nos poupado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem suprido. E é isso, gente, que eu queria dizer pra vocês. É momento de agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. A Deus, primeiramente, e a todo mundo que está aqui comigo. E vamos agradecer por todas as tempestades que nós passamos. Podemos dizer assim, até aqui me ajudou o Senhor. Porque aqui a gente já chegou no final do ano. E vamos romper o ano em nome de Jesus, se Deus quiser. Então, que você possa ter amor de paz, de bênção, de prosperidade. E que aquilo que eu e você não conquistamos agora em 2022, em 2023. Que o Papai do Céu venha nos abençoar para que nós possamos conquistar. Tá certo, meus amores? Então, esse é o meu sincero voto de todo o meu coração. A todos vocês que fazem parte aqui da família Cantinho da Séria. O meu mundo obrigado de coração. Um abraço bem forte para vocês. Se sinta abraçada. Se sinta beijada por mim. Porque se eu tivesse pessoalmente, isso aí eu faria. Mas como eu não estou pessoalmente, mas eu posso me expressar aqui. É o que está saindo do meu coração. Não fiz roteiro para dizer, eu vou escrever algo bonito para as meninas. Não, estou falando aqui que está saindo aqui do meu coração. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero dizer para vocês que sábado não vai ter vídeo. O vídeo que eu posto no sábado, eu estou postando hoje. Porque eu postei na segunda. No caso, eu estou postando quatro vídeos. O quarto vídeo é esse que eu estou liberando hoje para vocês. Certo? E só vamos voltar em 2023, se Deus quiser, na segunda-feira, certo? Ou na terça-feira, a gente volta por aqui gravando a minha rotina novamente. E conta aí com todas vocês, que eu sei que todas vocês vão estar aí comigo. E o meu muito obrigado. E Deus abençoe a cada uma, tá certo, meus amores? Também, eu estou deixando todo o recado completo aqui, gente. Não estou deixando aqui o meu Instagram, porque estou sem Instagram agora no momento. Ainda não consegui resolver, ainda não consegui resgatar o meu Instagram. Estou me fazendo muita falta. É uma das coisas que está me fazendo mais falta é o Instagram, porque por lá eu podia compartilhar. E quando eu resolvi a movimentar o meu Instagram referente ao canal, Daí aconteceu isso, eu não estou conseguindo resolver nada no Instagram até agora. Também, meus amores, lembrando só a vocês, que aqui na descrição do vídeo, Eu vou estar deixando o link do canal da minha irmã, né? Como vocês viram aí no vídeo passado, que ela voltou a gravar vídeo, né? A mãe da Clarinha. E eu vou sempre deixar aqui na descrição do vídeo. Então, por favorzinho, vai lá, gente, ajuda ela a bater aqui os mil inscritos, né? Que ela está com 600 e pouquinho. Ela bateu os mil inscritos e ela conseguir a tão sonhada, gente, 4 mil horas, que não é fácil. Então, eu vou deixar aqui, linkado aqui na descrição do vídeo. Só é você vir aqui, apertar aqui, ó. E você já vai direto pra lá, clique, já vai pro canalzinho dela e se inscreve e fica por lá. E quando chegar lá, já coloca a hashtag VimPeloCantinhoDaCélia. Tá certo, meus amores? E eu desejo a todos vocês um feliz 2023! Deus abençoe e vamos ao nosso vídeo! Oi, Celinha! Tudo bom com você, minha prima? Olha, passando aqui para te desejar boa sorte neste canal, neste trabalho. Quero te dizer que, como prima, sou muito orgulhosa de você, pela sua coragem, pela sua garra. Quero desejar parabéns por essas receitas maravilhosas. Não fiz nenhuma, porque não sou muito boa na cozinha, mas olha, só em olhar, eu já engordei uns quilinhos. Brincadeira! Mas, minha prima, beijo no coração, te amo muito. Continue firme no alcance dos seus objetivos e quero dizer pra você que você vai longe. Beijo, prima! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Me chamo Thais, sou irmã Bicélia. Sou suspeita em falar, pois eu amo assisti-la. E desde o início estamos aqui acompanhando, estou acompanhando a sua evolução. É líquido o tanto que ela tem crescido, o quanto que ela tem evoluído. E a gente sempre está passando. Eu sei, meu amor, que não é fácil. Quantas vezes eu já pensou em paraíba de estudo. Mas, assim como eu, existem tantas pessoas aqui no canal que admiram muito. E eu creio, e creia também, que cada souça valerá muito a pena. Você vai colher muitos frutos. Eu sei que está difícil, mas esse ano a gente está com a sua meta de 2 mil inscritos. E assim, eu creio que só vai crescer. Deus vai mandar muitos e muito mais. Porque você merece muito, muito sucesso, muita garra, muita determinação. Nós te amamos muito. Eu sou muito orgulhosa de você. Continue com seus vídeos. Continue que a gente vai estar aqui torcendo sempre, sempre, sempre por você. E para vocês, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Muitas sortes de bênção. Deus abençoe a cada uma. E beijo. Eu sou a Marinete de São Lodugério, Santa Catarina. E vim aqui agradecer o Cantinho e da Célia por dar essa oportunidade. E a gente fazer parte um pouquinho dos seus vídeos. Então, o meu forte abraço vai para o pessoal que seguem ela. Que são firmes ali com ela. E também, o maior abraço, em especial mesmo. Porque ela fez a diferença na minha vida. Então, vai para ela. Essa grande amiga que mora aqui no meu coração. E vai ficar sempre guardada na minha memória. Beijo, Célia. Fica com Deus. Te amo, querida. Uma boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Eu sou da Marcela Lagoa. Da mesma cidade que a Célia. Eu não perco um vídeo da Célia. Eu sempre estou ali, ó. Quando dá o sinalzinho no YouTube, eu já estou de olho no vídeo da Célia. Adoro a receita da Célia. Já fiz uma vez. É uma delícia. Célia, o que eu tenho para te dizer é que Deus está contigo. E tu vai crescer nesse canal. Em nome de Jesus. Porque você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa que está sempre na posição. E continua na posição, Célia. Que você vai crescer cada vez mais. Eu torço por você, minha amiga. E eu vou realizar meu sonho, viu. De conhecer você pessoalmente. De dar um abraço bem forte em você. Em nome de Jesus, eu creio. Um beijo bem grande, Célia. Para você e para a sua família. E outro, Natássia e Nuno e Cláudio, viu. Eu torço muito. Um beijo, minha amiga. Bem grande para você. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Melke. E estou aqui no cantinho da Célia. A propósito, sou irmã dessa pessoa maravilhosa. Célia, um cheiro no seu coração. Você é uma pessoa maravilhosa. Esse canal, ele tem ajudado muita gente. Muita gente mesmo. E eu acredito que vai ajudar ainda mais. Porque tudo que você faz, você faz de coração. Muito obrigado por estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento, todo o seu amor, todo o seu carisma. E a Célia, gente, é essa pessoa mesmo que você vê aí no vídeo. Ela não usa um disfarce. Ela não usa um personagem. É essa pessoa mesmo que você vê. Tanto aí no vídeo, ela é na vida real. Uma pessoa maravilhosa, linda. É minha mana do coração. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Ah, não esquece do like no vídeo, hein? Por favor, deixa o like no vídeo. Se inscreve. Compartilha. Vamos ajudar essa pessoa maravilhosa a agregar e formar uma comunidade muito linda. Célia, muito sucesso. Beijo. E um abraço de seu mano. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Tatiane e sou prima da Célia, tá? Vim desejar aqui pra ela, né? Muita felicidade. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, Célia. Eu sempre estou aqui acompanhando os vídeos, o seu cantinho. Estou muito feliz por Deus estar te abençoando, te fortalecendo a cada dia mais. Sempre a gente troca conversas, né? Dicas. Que Deus venha abençoar cada dia mais a sua vida. Ele dê mais capacidade, mais fortalecimento, tá? E vou estar sempre por aqui. Sempre que você postar um vídeo, eu vou lá comentar e assistir, tá bom? Que Deus venha te dar cada dia mais, mais criatividade. Eu amo estar fazendo parte, né? Desse crescimento, de tudo que você está vivendo, né? De tudo que você está produzindo, né? Na internet aí com o seu canal. Meus parabéns. Continue assim, firme. Que Deus ajuda a quem se esforça, a quem se dedica. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a cada um de nós. E um beijo e tchau, tchau. Olá, minha gente. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento vocês vão ver esse vídeo. Mas estou aqui, sou de Marceola Lagoas. Meu nome é Mauri Cleide, né? E hoje eu vim falar de uma pessoinha que eu amo demais, de paixão. Que é a minha irmã, a Celinha. Isso mesmo. A minha irmã. Quero dizer a ela que eu amo muito. Que ela é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Nos meus momentos difíceis. Eu sempre chego a ela, converso. Ela sempre me dá conselhos. E quero dizer que eu amo demais, demais essa pessoa. Que ela é uma pessoa incrível que é a minha irmã, né? Ela é essa pessoa. Ela é uma pessoa muito doce. Ela é uma pessoa muito amável. Ela é essa doçura de gente, né? Ela é esse anjinho. E eu quero aqui dizer que eu amo muito ela. E eu estou muito feliz, né? Quero que Deus abençoe muito a vida dela. Que ela seja uma pessoa muito abençoada. Que o canal dela venha crescer a cada dia. Venha se multiplicar. Viu, Celinha? Te amo, meu amor. Muito sucesso, viu? Muito, 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 muito. Muitas bênçãos aí na sua vida. E que Deus te abençoe, minha irmã. Não sou muito de falar, não, gente. Nem de gravar. Fiz isso porque realmente eu amo muito a minha irmã. E era impossível eu não falar. E não deixar o meu recadinho. E poder passar por aqui para falar para vocês o quanto a gente ama essa mulher. Ela é uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Viu, Celinha? Um beijo, meu amor. Te amo. Bom dia. Boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Passando aqui para desejar primeiramente que é tudo um Feliz Natal. Para minha amada e querida Célia. No cantinho da Célia. Sou a linda de Maceió, Alagoas. Moro aqui no Alto da Alegria. E queria, assim, desejar tudo de bom para ela. Porque ela é uma pessoa maravilhosa, inspiradora. Uma pessoa guerreira. É a Célia. E também, né, gente? Vamos ajudar a nossa amiga a crescer no canal. Se inscrevendo. Dando um like. Deixe um comentário bem gostoso para ela. E compartilha. Compartilhe os vídeos dela para que ela possa alcançar a meta de inscritos. E a Célia é uma inspiração, né? Graças a Deus, ela tem sido uma inspiração. Quando eu estou desanimada aqui em casa, que ligo a TV, boto nos vídeos dela rapidinho. Eu, poxa vida, vou fazer as coisas, fazer uma coisa ou outra. Mas graças a Deus, Célia, que o Senhor derrame bênçãos sobre sua vida. Continue desse jeitinho lindo e maravilhoso. Não desista dos seus sonhos. Seja quem você é. Continue apresentando o canal dessa maneira fácil, prática que você apresenta. Mostrando realmente a realidade da sua vida. E tudo vai dar certo. Eu peço a Deus que lhe abençoe e derrame chuva de bênçãos sobre você e sua família. Que são maravilhosos. São uma bênçãos. E, desde já, quero agradecer por você existir e fazer parte das nossas vidas. Porque meu esposo também assiste o seu canal. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho fé em Deus que eu vou te conhecer. Eu te conheço virtualmente. Mas, eu tenho fé que eu vou te conhecer. Que Deus abençoe. E fé, foco e força, amiga. Que você vai chegar lá. Sucesso pra você em 2022. Que o Senhor abençoe ricamente, ó. Coraçãozinho. Beijo, Célia. Fica na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, Célia. Minha linda. Como eu costumo lhe chamar lá nos comentários no canal. Bom dia. Como é que você está? Eu estou passando aqui pra... Atendendo o seu pedido. Com muito amor, com muito carinho. Agradecendo a Deus, primeiramente, por sua vida, por sua existência. Por Ele ter colocado você no meu caminho. E eu tenho certeza que no caminho de tantas outras pessoas que estão ao seu lado do cantinho da Célia. Obrigada, meu Deus. Obrigada a você pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua atenção. Pelos seus vídeos maravilhosos. Obrigada ao seu esposo pelas palavras bíblicas que ele sempre fala. Que nos ajuda. Pelo menos a minha ajuda muito. E que neste Natal, o menino Jesus te abençoe a sua família, sua casa, seu caminhar. Que o ano novo seja próspero, cheio de paz, cheio de luz, de esperança, de saúde. Com muito amor, com muita alegria. Um abraço. Sinto-se abraçada por mim. Jesus te abençoe sempre, meu amor. Um cheiro. Oi, Célia. Estou invadindo o seu cantinho. Você é uma mulher maravilhosa. Uma guerreira. E uma amiga que já mora aqui no meu coração. Sou grata a Deus e a você. E vim aqui agradecer por todo o desenvolvimento que eu tive no YouTube através de você. Você foi e é uma amigona. E desejando um Feliz Natal e um Ano Novo para você e toda a sua família. E a todos que assistem o Cantinho da Célia. Um beijo e um abraço. Oi, povo abençoado de Deus. A todos que fazem parte do Cantinho da Célia. Receba aí, ó. Aquele abraço. Passando aqui para homenagear. Parabenizar essa mulher incrível. Que é você, Célia. Uma mulher que é determinada, ousada, mãezona, filha maravilhosa. Uma esposa que é um exemplo. E que Deus continue te abençoando não somente em 2022, mas em 2023. Que você possa vir com essa mesma garra. Porque você proporciona, assim, dias incríveis para nós. Que estemos aqui, dia por dia, ouvindo os seus conteúdos. Aquelas delícias, Célia, que sabe fazer. Enfim, quando eu penso que a Célia está em casa, já está fazendo compras. Já está lavando, passando. Se transformando. Essa é a Célia que eu conheço. Essa é a pessoa que eu admiro. E essa é a pessoa que eu quero levar para o resto da vida. Então, receba aí os meus parabéns por tudo que você é. E que você continue vivendo esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que eu te vejo. Uma mulher de Deus. Uma mulher que proporciona, assim, momentos incríveis a todas as pessoas que estão lhe assistindo. Então, aí vai o meu Feliz Natal. O meu próspero Ano Novo. Muitas realizações, sucesso e, principalmente, muitas alegrias de a parte do Senhor. E para você, minha lindona, beijo bem grande e aquele abraço do tamanho da distância. E que Deus continue te abençando, linda. Te amo. Você é incrível, inesquecível. Uma verdadeira preciosidade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é uma vencedora. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Deus infeliz. Nós mil e vinte e três. Olá, Célia. Falar para o cantinho da Célia é um prazer enorme. Sabia que eu, que admiro, que você é uma mulher guerreira. E eu desejo tudo de bom nessa sua trajetória. Que Deus te abençoe. Que você possa, né, realizar os seus grandes sonhos. Deus te ajude e dê vitória em cada dia. Oi, Célia. Passando aqui para gravar esse videozinho, para agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu canal. E pedir a Deus que Ele me dê força, né, sempre coragem, essa mulher guerreira que você é. Que continue conosco. Que Deus lhe ajude a você ter sucesso, conseguir os seus sonhos. E Deus lhe dê muita saúde e abençoe a sua família. E Deus te abençoe a sua família. E Deus te abençoe a sua família.